Olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu quero falar sobre contact e dar uma ajuda a um dos nossos inscritos do canal que tem um teclado que não tem um botão de oitava ele me perguntou se havia a possibilidade de ter esses botões no contact eu vou mostrar aqui no passo a passo que há essa possibilidade acrescentando um script que já vem no contact tá bom então vou abrir o contact aqui e vou abrir uma livraria minha e aqui tu vai ter que nessa chavinha aqui ao clicar nessa chavinha eu vou fechar aqui para mostrar a vocês de repente vai abrir dessa maneira ou não se você observar aqui em cima tem uns botões aqui e no último botão está escrito aqui script edit tu clica nele talvez quando você clicar nele vai estar dessa maneira e aí tu vai aqui na terceira opção edit dá um clique vai abrir aqui o editor editor de script do contact tá bom na segunda opção tá escrito aqui present é só um é script que já vem pronto no contact tu dá um clique aí vai aqui em factor aí vai na performance que é a terceira aqui vai aqui para cima para baixo e dá um clique ao fazer isso o contact vai criar já um script pronto vai carregar aqui e já deixar pronto aqui para você e já aqui em cima já vai aparecer os botões de transposer e de oitava se você quiser mapear esses botões eles já estão funcionando você dá um clique com lado direito do mouse e vai abrir essa opção se o seu teclado tem os botões para fazer esse mapeamento ao clicar aqui você vai conseguir rodar o botão do seu teclado aí que tá aqui é apropriado para fazer esse tipo de comando e vai controlar esse botão através do seu teclado ou controlador a mesma coisa clicando aqui com direito você consegue fazer esse controle através do teclado e do seu controlador tá eu vou baixar o volume aqui já vou mostrar pra vocês que já tá funcionando eu vou bater uma tecla aqui se eu botar uma oitava abaixo e bater de novo na tecla se eu botar duas oitava abaixo e bater de novo na tecla já vai mudar se eu vir aqui no transposer e bater nessa mesma tecla eu vou ter o som de dó mas quando eu subir aqui eu vou ter o som de dó sustenido e vai subindo mudando isso aqui serve para quem só consegue tocar numa tonalidade uma música né num tom e quer trans transpor ou a tonalidade da música tá aí você faz através desse botão aqui tá se você vir aqui fecha clicar nessa chave de novo tu vai reparar que os botões não tá aparecendo aqui porque vai precisar de um código naquela linha de comando que não vem e eu vou deixar esse código na descrição desse vídeo para você copiar e colar aí acrescentando esse código e eu meio que perviu tá esse código aqui ele vai revelar ali dois botões quando eu acrescentar ele aqui aonde eu vou acrescentar ele eu vou acrescentar ele aqui nessa nesse final de linha de código aqui vou dar dois cliques aqui um enter aí vai vir para cá o cursor do mouse eu vou dar espaço aqui e ajustar e vou colar aqui esse código meio que perviu no momento que eu acrescento aqui um código eu preciso salvar esse código aqui essa informação então tu repara que esse botão aqui ficou cor de abóbora eu tenho esse botão aqui do lado vou clicar em aplicar e vai ser salva essa informação aqui desse código eu acrescentei e vai sumir aqui se eu voltar lá de novo clicando nessa chavinha eu posso reparar vou botar aqui para baixo um pouquinho que foi criada agora duas abas abas aqui ó tá vendo uma aba com os dois botões e a aba já existente então aquele código ele cria essa visualização aqui que você vai poder navegar entre uma e outra e aqui tá os botões aí eu quero botar esses botões numa mais para baixo e também descer também aqui é é o meu layout né então volto lá na chavinha entra aqui no comando aqui nos código e se você reparar que tem um código aqui set underline ui underline é e px o que significa pixel e dentro aqui das aspas aqui tem um número 2 que que vai fazer vai acrescentar mais números aqui até alcançar altura lá daquele daquela wall paper lá da imagem de fundo e tá número 2 eu vou acrescentar aqui vou tirar o 2 e vou botar aqui 300 vai acrescentando valores e vai salvando e vai lá e volta lá dá uma olhada para ver se está na medida que você precisa que esteja que esteja não está tem que descer mais então volto lá de novo no código vou acrescentar quantos mais valores subir é mais vai descer então vou botar aqui 400 e vou botar aqui 460 460 460 vou aplicar tem que sempre aplicar para salvar e e valer tu vai ver desceu mais tá pode reparar que agora tá maior aqui se eu sair dessa visualização aqui clicando na chavinha voltando para cá eu vou ver aqui que ficou maior tá vendo aqui ó tá vendo aí eu tenho as duas aves aqui quase da mesma altura então para mim já tá bom aí os botões que estão aqui em cima aqui eu posso mover ele tanto para a esquerda como para a direita para baixo e para cima voltando lá na chavinha eu vou entrar aqui no código e vou procurar por uma linha de comando chamada move underline control essa primeira aqui de cima é o é o transporte e essa linha de comando de baixo é oitava no final aqui também vou ter que acrescentar o underline px e na de baixo também vou fazer a mesma coisa underline px e vou aplicar no momento que eu aplico os botões ficaram tudo aqui ao lado esquerdo um em cima do outro porque eu vou ter que voltar de novo lá no código nessa primeira linha do código aqui de cima vocês estão vocês podem ver aqui que tem o número 3,2 e embaixo tem o número 4,2 nesse 3 aqui eu vou passar agora acrescentar um valor maior vou botar aqui 300 e na segunda linha aqui no 2 vou botar 200 é para começar a achar a minha distância para a esquerda para a direita e a minha altura o 300 aqui significa esquerda ou direita eu vou estar mandando para a direita o botão e 200 aqui vou manter a altura do desse botão embaixo também vou fazer uma coisa vou botar 400 200 e aqui vou botar 200 também e vou aplicar no momento que eu fiz isso os botões voltaram para cá tá aí eu vou dar uma olhada lá e vou ver onde eles estão estão aqui se eu quiser descer esses botões que que eu vou fazer volto lá na chavinha e vou modificar só que o segundo número aqui os 200 esse porque esse 200 aí essa linha aí 300 vírgula 200 significa altura e lá é de para a esquerda para a direita o movimento então se eu quiser descer eu vou subir esse valor quero descer o botão lá vou descer vou subir o valor vou botar aqui é é 400 não posso botar maior do que o valor que está o wallpaper o wallpaper está 450 então posso botar 400 e aqui também posso botar 400 também 420 até 440 mais ou menos posso botar não posso botar mais do que isso não vai sumir o botão dali vai passar para baixo ali eu não vou poder visualizar então tá vendo aqui para baixo então se eu voltar lá e dar uma olhadinha o botão já ficou aqui embaixo então passou até demais né se eu quisesse então diminuir para 380 380 e aqui também vou diminuir para 380 380 380 380 380 380 e aplicar ele subiu se repararam ali que eles subiram ah mas eu não quero eles assim em linha reta é só pegar o primeiro que a primeira linha de código quero ela em cima aqui né quero que ele suba mais acima dali eu vou diminuir aqui só aqui o 300 eu vou botar aqui 200 e vou aplicar subiu tá vendo ficou aqui em cima aí eu quero chegar ali para cá e ficar nessa direção desse aqui desse aqui então eu vou ter que fazer o seguinte aqui tá 300 eu vou botar 400 que é o mesmo valor daquilo então vão ficar tudo na mesma altura o 300 ali vou botar 400 e vou aplicar e tá vendo ficou na mesma linha porque 400 mais 400 quando a mesma linha a primeira o primeiro a primeira linha aqui de número é para esquerda e para direita ea segunda linha de número para cima e para baixo se eu quiser descer ele aqui né tá em 380 eu vou botar 390 390 390 eu vou aplicar desceu dá para descer mais então vou botar aqui tá 200 né 290 desculpa tá 290 eu vou botar aqui é senão vai ficar muito em cima vamos tentar aqui 340 340 340 vamos ver o que vai dar tá vendo ficou próximo do outro aqui se eu quiser dar uma distância aqui para deixar um espaçozinho aqui entre eles eu vou diminuir de 340 diminuir de 340 para 320 e vou dar aí tá vendo então pessoal é dessa maneira que você consegue manipular a posição dos botões apesar que tá cá embaixo não tá legal vou ter que dar uma subida para ficar dentro desse espaço aqui mais clarinho eu posso voltar lá e fazer o seguinte por exemplo aqui aqui onde tá 300 eu vou diminuir vou botar aqui 200 aqui 200 aqui e aqui que tá 300 e pouco vou botar 200 também vou aplicar e subiram vou aplicar e subiram então voltar lá e vamos dar uma olhada tá vendo é mais ou menos assim que se faz o controle dá até para dar mais uma ajeitadinha a manipulação é feita dessa maneira eu vou subir aqui um valor aqui de 220 eu vou botar mais 250 subir 3 né 3 aqui vai subir 290 deixa eu ver se eu fiz errado me desculpe acho que foi até demais né deixa eu ver como é que ficou é mais ou menos assim que se faz tá bom pessoal então se eu quiser deixar descer esse botão aqui mais um pouquinho eu volto lá na linha do código vou botar aqui 310 310 e vou aplicar só na de baixo para o botão de baixo descer descolar do outro aqui então pessoal acho que ficou bem didático aí a explicação tá vendo se você gostou deixa seu joinha aí qualquer dúvida faça um comentário nesse vídeo que eu estarei entrando e olhando e respondendo tá se você gostou deixa seu joinha se não é inscrito se inscreva no canal e ajude também compartilhando esse vídeo tá bom para fortalecer o canal esse canal é para ajudar eu tô gravando esse vídeo e não tô fazendo nenhuma edição vou botar ele do jeito que eu gravei aqui então se houver algum erro de alguma coisa que eu falei errado se me desculpa aí eu tô gravando o vídeo sem fazer essa edição do vídeo depois tá para cortar algumas coisas então do jeito que eu gravei tô mandando ele aqui para vocês então forte abraço obrigado aí valeu até o próximo vídeo e aí e aí